Teu olho despencou de mim, não reconheço a tua voz Não sei mais te chamar de amor, não ouvirem falar de nós A gente se esqueceu, amor, certeza não existe, não E a pressa que você deixou, não venho em minha direção Parece que o tempo todo a gente nem percebeu Que aqui não dava pé, não Que tua marra no meu peito não se deu Te vi escapar das minhas mãos Te busquei, mas não vi teu rosto, não Eu te busquei, mas não vi teu rosto, não A ausência quer me sufocar Saudade é um privilégio teu Eu canto pra aliviar, o pranto que ameaça Difícil é ver que tu não há, enquanto algum eu posso ver Nem telhado, nem sala de estar, rodei tudo e não achei você Parece que o tempo todo a gente nem percebeu Que aqui não dava pé, não Que tua marra no meu peito não se deu Te vi escapar das minhas mãos Eu te busquei, mas não vi teu rosto, não Eu te busquei, mas não vi teu rosto, não Não vi teu rosto, 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 não vi teu rosto A CIDADE NO BRASIL